Chegamos nas lembrancinhas e na papelaria do casamento. Bem, a papelaria você vai precisar usar porque tem que indicar para os seus convidados que vai ter uma festa. E as lembrancinhas é para agradar eles. Eu sou a Aline Bianco, na nossa série de 12 vídeos sobre o planejamento do casamento, eu vou falar para você como encontrar o estilo da papelaria do seu casamento e das lembrancinhas. Mas é simples, você não precisa ficar neurótica com isso. Para escolher o estilo dos seus convites de casamento, do menu, da mesa e todos os cartãozinhos que você vai fazer, é só você seguir o estilo do casal, pensar como que vai ser a sua festa, o local que vai ser, as cores que você vai utilizar para decorar essa festa e, claro, alguma história que tenha a ver com a relação de vocês. Ah, minha família tem descendência italiana, japonesa, a gente adora sair de bicicleta. Você já viu aqueles convitinhos com bicicletinha que fica super fofo? Use essas referências para colocar no seu convite de casamento, porque essa vai ser a primeira impressão que seu convidado vai ter da festa e assim ele já sabe o que esperar. Por exemplo, se o seu casamento for clássico, luxuoso, o convite vai ter que ser clássico. Mas a gente sabe que o convite clássico cabe para todos os eventos. Agora, se o seu casamento for descolado, já não precisa fazer um monte de coisa. Pode ser um convite colorido, divertido. Inclusive, hoje em dia, as pessoas nem colocam mais o nome dos pais no convite. Fazem totalmente simples e fica lindo. Fica com a cara dos noivos que é o mais importante. Assim como o convite de casamento, o save de date, ele também segue a mesma linha. Você escolhe o estilo, vê o que agrada mais vocês e pronto, manda fazer. Ele deve ser entregue com seis meses de antecedência. Caso seja um destination wedding em que o convidado precisa reservar passagem, hotel, é melhor você mandar com oito meses de antecedência. Você pode fazer ele digital, mandar online ou pode entregar pessoalmente. Fica a seu critério. Mas e o convite de casamento, eu posso mandar online? Bem, não é legal você mandar um convite online. As regrinhas de etiqueta falam que não, mas eu sei que muitos casais utilizam dessa técnica para economizar realmente, porque é um dinheiro que vai fazer diferença. É mil reais, três mil reais, é um valor que cada um sabe se é caro ou não. Por isso, se você pretende fazer dessa maneira, mandar digital, porque é melhor para o seu bolso, para o seu casamento, faça isso. O convidado que receber esse convite, ele tem que se sentir honrado de fazer parte da sua festa de casamento. Uma dica fundamental que eu vou dar aqui é que independente da maneira que você vai mandar esse convite, vou entregar pessoalmente, vou mandar por correio, vai ser digital, faça bonito e faça com carinho. Tire da cabeça essa coisa que, ah, eles vão jogar fora mesmo. Tudo bem, eles vão jogar fora. Eu confesso, eu joguei, você já jogou. Mas tem que ser bonito, porque como eu disse, é a primeira impressão que a pessoa tem do seu casamento. É ali que você vai indicar como a festa vai ser. Então, capriche e faça algo bonito, independente do dinheiro. Para você calcular a quantidade de convites de casamento, eu vou falar como eu fiz. Foi uma conta meio maluquinha. Eu peguei essa lista e separei por famílias. Na verdade, eu separei por casas. Pessoas que moravam na mesma residência. Daí, com esse total, eu joguei 10% a 15% a mais. Já aproveitei, já calculei a quantidade de cartãozinho, de RSVP, de envelopes, para poder mandar fazer tudo junto e não ficar tendo que recalcular o tempo todo. Deu certo, sobraram convites, então você pode seguir essa minha experiência, que não vai ter erro. Uma coisa, o envelope de casamento não é aquele envelope de plástico que vem junto com o convite. Aquilo, eles mandam só para proteger. Então, você coloca o convite de casamento dentro do envelope de papel e dentro do plastiquinho, sim ou não. Não é obrigatório. Eu falhei no meu casamento. Eu estava tão doida, tão atormentada com o planejamento, que chegou aquela caixa com os envelopes de plástico, aqueles saquinhos e o convite, que eu coloquei tudo no mesmo lugar só e entreguei assim para os convidados. Depois que caiu minha ficha, eu falei, ai meu Deus, olha o que eu fiz. Um convite lindo e eu coloquei num saco de plástico. Mas assim, ninguém me falou nada, passou, então falhas acontecem e relaxa. Como último detalhe dos impressos do casamento, vem o menu na mesa dos convidados, que é um item polêmico. Muitas pessoas falam que é besteira, que vai jogar dinheiro fora, mas não é besteira e eu vou te explicar o porquê. Sabe quando você vai numa festa de casamento e começa a comer coxinha, 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 coxinha? E não chega o prato nunca e você vai comendo coxinha, coxinha, coxinha? Daí quando você já está estufado, chega aquele prato de massa ou eles abrem o buffet e depois ainda tem o lanchinho da madrugada. Daí você já não está aguentando comer mais nada e você fala, Caramba, eu não sabia que ia ter mais coisas. Então o menu na mesa dos convidados, ele serve pra indicar isso. O que vai ter no casamento? Qual que vai ser o andamento dessa festa de casamento? O tempo que ela vai durar? Você tem uma noção pelo menu. No menu você coloca todas as comidinhas que vão ter, as entradas, as sobremesas, o lanchinho da madrugada e as bebidas. O bolo e os docinhos da mesa de doces, você não coloca. Daí você fala, Aline, mas eu tenho que fazer impresso? Sim, são dois por mesa, mas tem uma outra opção. Você pode colocar naquela lousa, sabe aquelas lousinhas escritas de, super bonitinho? Faz um daquele e deixa do lado do buffet, porque daí você faz um só. Outra coisa importante também é que tem muita gente que tem intolerância à lactose, à glúten, tem alguma alergia. Então com o cardápio ela já sabe o que ela pode comer ou não. Agora a gente vai falar sobre as lembrancinhas. Hum, preciso dar lembrancinha pra todo mundo? Não, pode dar bem casado, mas eu não quero dar nada, não precisa dar. A gente vai numa festa de casamento? Você vai pensando na lembrancinha que você vai ganhar? Eu não, não sei você. Mas normalmente a gente vai pensando que vai comer, que vai beber, que vai se divertir, que vai dançar. Então se isso realmente for afetar o seu bolso, você precisar tomar uma decisão em relação ao custo, não se prenda, não precisa fazer uma lembrancinha. Mas se você for fazer, a dica é que faça com carinho e pense no que você gostaria de ganhar. Pense nas lembrancinhas que você já ganhou e você não gostou, e você falou, caramba, esse chaveirinho de plástico, esse saltinho com balinha dentro. É assim, pense realmente no valor que você quer passar. Não gaste tanto dinheiro com lembrancinha, mas também não economize demais. Acha um meio termo. Mas como que eu sei que tipo de lembrancinha que eu vou dar? Da mesma forma que você escolheu o estilo do seu convite de casamento. Pense nas referências que vocês gostam, na história familiar. Olha só o que eu fiz no meu casamento. A minha família é italiana e o tempo todo que eu planejei minha festa de casamento, eu pensei muito na minha avó. Porque pra ela, eu casar era uma coisa que ela estava esperando muito. Infelizmente, a minha avó não pôde ir no meu casamento. Ela faleceu dois dias depois que eu me casei. Então assim, a festa toda foi pensando em como a gente poderia agradar a ela. Eu não imaginava que ela não ia. Eu fiz garrafinhas com azeite e coloquei um raminho de alecrim dentro. Por quê? Porque era algo barato eu comprar as garrafinhas, super barato, de vidro. E também o azeite, na verdade, eu coloquei óleo composto, que eu fui comprar no macro. E foi uma coisa que ficou barata também e ficou super bonito. Foi uma lembrancinha que todo mundo gostou. E que tinha uma relação com a minha festa de casamento e com o meu histórico familiar. Pra você ver como são as coisas, como as pessoas gostaram da lembrancinha, esses dias eu fui na casa de uma amiga e quatro anos depois, ela ainda guardava a lembrancinha e ela tava perfeita, não embolorou, não aconteceu nada. Então pense nisso na hora de você escolher o que dá pros seus convidados. Qual a quantidade de lembrancinha que eu devo fazer? Depende muito do estilo. Se for uma lembrancinha, tipo um aromatizador, algo feminino, você sabe que as pessoas que vão pegar são as mulheres. Homem não vai, então não precisa fazer pra todo mundo. Agora, se for algo como um docinho, algo mais unissex, corre o risco de todo mundo pegar. E se for comida, pegar dois. Daí você tem que calcular pra todo mundo e sempre colocar uma taxinha extra, porque é melhor sobrar do que faltar. E os padrinhos? Eu preciso dar uma lembrancinha especial pros padrinhos? Não também, você não é obrigada. Mas, se você quiser, pode montar uma caixinha com as próprias lembrancinhas que você já vai distribuir pra todo mundo. Colocar uns docinhos da festa, uma mini espumante. Tudo vai depender do seu bolso e do que você quer passar pros seus padrinhos, suas madrinhas. Porque, normalmente, são pessoas próximas que convivem com você. Às vezes, vocês saem pra tomar cerveja. Vocês fazem cerveja artesanal. Imagina, eu coloco uma cerveja artesanal. Ah, vocês são dique. Coloca algo dique ali, um bonequinho. Então, assim, pense nessas coisinhas que unem as pessoas. Porque a gente sabe que, quando escolhe um padrinho, uma madrinha, pra fazerem parte de um momento importante da nossa vida, são pessoas que têm uma relação forte e próxima da gente. Você viu como é fácil escolher o estilo de lembrancinha e da papelaria do seu casamento? É simples. É só pensar no que vocês gostam e no estilo que vocês querem passar pros seus convidados. O mais difícil vai ser escolher a lembrancinha que você quer dar dentre tantas opções que tem no mercado. É suculenta, é comidinha, é aromatizadora, é chinelo, é lencinho. Então, assim, esse vai ser o mais difícil. Eu te vejo no próximo vídeo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Te espero, hein? Tchau!